Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, BB Seguridade. Vocês me perguntam muito sobre essa empresa. Vale a pena investir no BB Seguridade? Não sei, vamos comentar aqui no vídeo, mas antes de mais nada eu quero saber de você. Comenta aqui comigo, criaturinha. Você investe na BB Seguridade? Se você investe, hashtag eu invisto. Se você não investe, hashtag eu invisto. Mas nós trouxemos aqui um vídeo completo pra que você avalie se faz sentido você ter na carteira ou não. Agora fica até o final do vídeo e antes de mais nada já dá aquele seu like. E se inscreve no canal, vem aqui, ativa o sininho pra você receber novos vídeos aí. BB Seguridade, que é uma companhia de seguros majoritariamente controlada pelo Banco do Brasil. Embora tenha o dedo do Estado, aí né, do Banco do Brasil, a BB Seguridade, ela trabalha, a maior parte dela trabalha com empresas privadas. E quem quer receber dividendos? Dividendos é uma coisa boa, né menininho? Dividendo, é dívida, é dividendos. Tem se falado muito da BB Seguridade, a gente vai falar aqui até o final do vídeo. Então quem quer uma carteira de dividendos está de olho na BB Seguridade. Setor seguro, né gente, é um setor perene, a gente fala que é um setor bom de se ter na carteira. A BB Seguridade, por exemplo, tem outras aí de seguros, mas tem uma geração de caixa, tem uma receita previsível. Então a gente fala que é um setor que todas as pessoas acabam aí de uma forma precisando. E só pra vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 8,12%. E a previsão, Catochinho, é que ela faça mais pagamento de dividendo. Coloca pra mim, meu menino de ouro, essa notícia na tela. BB Seguridade pode distribuir mais de 80% do lucro em dividendos em 2022, prevê o banco BTG. BTG falou isso, estamos de olho. Agora não é à toa, bota esse gráfico pra mim na tela e veja o que a gente vê aí. Bota aí pra mim, menininho. Ó, não é à toa que o BTG fala isso, gente. A empresa possui aí, ó, a gente tá vendo um histórico bom de pagamento de dividendos. Volta pra cá. Também tem muitos planos para 2022. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que tem BB Seguridade na carteira, que é ela. Pode pôr a foto dela, adoro ela. Louise Barsi. Olha a ideia que a BB Seguridade tem, parceria. Tá aqui, ó. Ideia que mais de 10 parcerias sejam feitas. É parceria pra caramba, hein, Catochinho? Olha... BB Seguridade falando, ó, chega junto que a gente quer fazer parceria. A companhia investiu 333 milhões para fazer aí um investimento no meio digital. E isso é muito bom porque a base de clientes da BB Seguridade, olha só, ao todo 65% da base de clientes da companhia usa canais digitais. E ela nada boba está investindo e colocou uma bela verba. Nos últimos trimestres, pessoal, o resultado veio impactado porque a gente teve a pandemia, muitas pessoas têm seguros, mas a sinistralidade cresce, as pessoas não conseguem pagar. A gente passa por uma dificuldade, então, veio aí resultados impactados por todo esse momento que a gente está vivendo. Já era esperado, já era esperado, né, Catochinho? Que 2021 viesse assim que 2020 a gente teve. As pessoas estão, né, querendo pagá-las tão, mas tem muita gente que está com dificuldade. E a gente espera que isso melhore. Se Deus quiser, esperamos que isso melhore. Mas já era esperado pelos analistas e parece que o pior já passou. Mostra pra mim, menininho de ouro, meu Catochinho, olha, Catochinho, você é um Mr. M qualquer hora. Coloca aí, vocês querem que o Catochinho venha aqui apresentar? Se esse vídeo bater 1.500 likes, depende de você, eu sei que você vai dar o like, nós colocaremos o menino de ouro, Catochinho, aqui apresentando o vídeo. Certo, meu menino? Porque todo mundo quer saber quem é o Catochinho. Quem é? Então, dá like, bateu 1.500, menino de ouro aqui. Agora, a empresa já vem mostrando melhora nos resultados, apresentou o resultado do quarto trimestre. E a empresa já apresenta os índices de sinistralidade, está aqui. Voltaram aí aos patamares da pré-pandemia. Mas, na tela, resultado da BB Seguridade no quarto TRI de 2021. BB Seguridade lucra 1,2 bilhão no quarto TRI de 2021, teve uma alta aí de 34%. Começou a ter um aumento do resultado financeiro. E, na minha visão, tá, gente, não é recomendação de compra. E, na visão de muitos analistas, educadores, deve continuar com o crescimento de resultado. Coloca pra mim esse gráfico na tela. Que a gente vê nesse gráfico que os resultados financeiros aí trimestrais, ó, estão aumentando. Né, olha lá, aumentou de terceiro trimestre de 2021. Deu uma boa, né, subida no quarto TRI de 2021. Volta pra mim. E, quando a empresa começa a ter recuperação, né, começa a andar e distribuir bons dividendos, os acionistas estão de olho. Agora, meu amor, você, que tá começando agora a investir na bolsa, Carol, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu não sei, você sabe, você estuda aqui no canal, você pode investir na bolsa hoje, meu amor, com 10, 15, 20 reais, 30 reais. Mas, o importante é você saber, Carol, qual corretor eu invisto? Eu vou indicar aqui a que eu uso e confio, tá, gente, que é a Toro Investimentos. Vou deixar o primeiro link, tá na descrição, criaturinha, tá na hora de investir em boas empresas. Clica no link, abre a sua conta gratuitamente, a taxa é zero, taxa zero de corretagem, tem um atendimento especial e cashback nos fundos de investimento. Carol, eu vou investir num fundo de investimento. Uma parte da taxa de administração volta para o seu bolso. E, além disso, nós vamos te dar dois presentes, que aqui a gente sempre dá. Planilha de organização financeira, pra você calcular seus gastos e ganhos, pra você começar, é pra começar a investir mesmo. E uma planilha também de rebalanceamento de carteira. Só que, pra você ganhar, meu amor, essas duas planilhas, o que eu quero que você faça? Abre a conta e é pra você investir. Coloca lá, 20 reais, 30 reais, não é só abrir. Ah, Carol, abrir a conta. Não, eu quero que você comece a investir. Porque eu sei que você vai ver um futuro aí bem melhor pra você. Apesar da empresa, a gente falou que ela teve resultados, né? No terceiro tri que não foram positivos, o quarto tri veio. Com a elevação da taxa Selic, a empresa tende a se favorecer, uma seguradora tende a se favorecer e ter melhores resultados. Coloca essa notícia importante, coloca aí pra mim essa notícia na tela. BB Seguridade deve ter forte recuperação em 2022, prevê o Banco BTG. E detalhe também, tá, gente? O BB Seguridade que tá fazendo aí novas parcerias com o Agro, que é um setor muito positivo pro Brasil, varejo e cooperativas também. E agora sim, dados importantes da empresa, indicadores fundamentalistas na tela da empresa BB Seguridade. Ela PL de 11,87, PVP de 6,41. Como eu falei, entregou um Dividend Yield de 6,2% e o ROE de 54%. Mas, e aí? Com tudo isso que eu te falei, o que você acha? Não é recomendação pra sua estratégia de investimento. Vale a pena investir na BB Seguridade? O que você acha? Comenta aqui comigo, aqui embaixo, meu amor. Você acha que vale a pena investir na BB Seguridade? Por hoje é só, né, meu menino de ouro? Por hoje é só. Mas vamos deixar um card aqui pra vocês. Qual que é o card, menino de ouro? Vale a pena investir na PetroRio. Vale a pena investir? Não sabemos, né, Catoge? Vai lá, corre e assiste o vídeo. Por hoje é só, meus amores. Um grande beijo de luz. Eu sempre falo que investe o futuro. Agradeço. Vô, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.